O Navio Negreiro, Castro Alves Estamos em pleno mar, dodo no espaço brinca o luar dourada borboleta E as vagas após ele correm, cansam como turba de infantes inquieta Estamos em pleno mar, do firmamento os astros saltam como espumas de ouro O mar em troca acende as ardentias constelações do líquido tesouro Estamos em pleno mar, dois infinitos ali se estreitam num abraço insano Azuis, dourados, plácidos, sublimes, qual dos dois é o céu, qual o oceano Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente afar das virações marinhas Veleiro brigue, corre a flor dos mares, como roçam na vagas andorinhas Donde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo se é tão grande o espaço Nesse saara os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço Bem feliz quem ali pode nesta hora sentir deste painel a majestade Embaixo o mar e em cima o firmamento e no mar e no céu a imensidade Ó que doce harmonia traz-me a brisa, que música suave ao longe soa Meu Deus, como é sublime um canto ardente pelas vagas sem fim boiando à toa Homens do mar, ó rudes marinheiros tostados pelo sol dos quatro mundos Crianças que a prostela calentara no berço desses pélagos profundos Esperai, esperai, deixai que eu beba essa selvagem livre poesia Orquestra, é o mar que ruge pela proa e o vento que nas cordas assovia Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pavido poeta? Ó, quem me dera acompanhar-te à esteira, que semeira no mar doldo cometa Albatroz, albatroz, águia do oceano Tu que dormes das nuvens entre as gasas, sacode as penas Leviatando o espaço Albatroz, albatroz, dá-me estas asas Quem importa do nauta o berço Donde é filho, qual o seu lar Ama a cadência do verso que lhe ensina o velho mar Cantai, que a morte é divina Resvalo briga e bolina como golfinho veloz Presa ao mastro da mazena Saudosa bandeira acena as vagas que deixa após Do espanhol às cantilenas requebradas de langô Lembra as moças morenas, as andaluzas em flor Da Itália, o filho indolente, canta a Veneza dormente Terra de amor e traição Ou do Golfo, no regaço, relembra os versos de taço Junto às valas do vulcão O inglês, marinheiro frio, que ao nascer no mar se achou Porque a Inglaterra é um navio que Deus na mancha ancorou Rijo, entoa pátrias glórias Lembrando o orgulhoso, histórias de Nelson e de Aboukir O francês predestinado canta os louros do passado E os loureiros do porvir Os marinheiros helenos, que a vaga Jônia criou Belos piratas morenos do mar que Ulisses cortou Homens que fide as talhara vão cantando em noite clara Versos que Homero gemeu Nautas de todas as plagas Vós sabeis achar nas vagas as melodias do céu Desce do espaço imenso, ó águia do oceano Desce mais, ainda mais Não pode olhar humano como teu Mergulhar no brigue voador Mas que vejo eu aí Que quadro de amarguras É canto funeral Que tétricas figuras Que cena infame viu, meu Deus Meu Deus, que horror Era um sonho dantesco, tombadilho Que das luzernas a vermelho brilho Em sangue a se banhar Tinir de ferros, estalar de açoite Legiões de homens negros como a noite Horrendos a dançar Negras mulheres suspendendo as tetas Magras crianças Cujas bocas pretas regam o sangue das mães Outras moças mais nuas e espantadas No turbilhão de espectros Arrastadas em ânsia e mágoas vãs Erre-se a orquestra irônica Estridente E da ronda fantástica A serpente faz dou das espirais Se o velho arqueja Se no chão resvala Ouvem-se gritos Os chicotes tala E voam mais e mais Presa nos elos de uma só cadeia A multidão faminta cambaleia E chora e dança ali Um de raiva delira Outro enlouquece Outro que de martírios embrutece Cantando geme e ri No entanto o capitão manda a manobra E após fitando o céu Que se desdobra Tão puro sobre o mar Diz do fumo entre os densos nevoeiros Vibrai rígios Chicote Marinheiros Fazer os mais dançar Erre-se a orquestra Irônica Estridente E da ronda fantástica A serpente Faz dou das espirais Qual um sonho dantesco As sombras voam Gritos Ás Maldições Preces Ressoam E rices Satanás Senhor Deus Dos desgraçados Dizem-me vós Senhor Deus Se é loucura Se é verdade Tanto horror Perante os céus O mar Por que não apagas Com a esponja De tuas vagas Do teu manto Estiburrão Astros Noites Tempestades Rolai das imensidades Varrei os mares Tufão Quem são Esses desgraçados Que não encontram Em vós Mais que o rir calmo Da turba Que excita A fúria Do algoz Quem são Se a estrela Se cala Se a vaga A pressa Resvala Como um cúmplice Fugaz Perante a noite Confusa Dizei o tu Severa musa Musa libérrima Audaz São os filhos Do deserto Onde a terra Expôs a luz Onde vive em campo Aberto A tribo Dos homens nus São os guerreiros Ousados Que com os tigres Mosqueados Combatem na solidão Ontem simples Fortes Bravos Hoje míseros Escravos Sem luz Sem ar Sem razão São mulheres Desgraçadas Como agaro Foi também Que sedentas Alquebradas De longe Bem longe Vem Trazendo com tíbios Passos Filhos e algemas Nos braços Na alma Lágrima e fel Como agar Sofrendo tanto Que nem o leite De pranto Tem a dar A Ismael Lá nas areias Infindas Das palmeiras No país Nasceram Crianças Lindas Viveram Moças Gentis Passa um dia Caravana Quando a virgem Na cabana Cisma da noite Nos véus Adeus Oxósa Do monte Adeus Palmeira Da fonte Adeus Amores Adeus Depois o areal Extenso Depois o oceano De pó Depois no horizonte Imenso Desertos Desertos Só E a fome O cansaço A sede Ai Quanto infeliz Que cede E cai Para não mais Se erguer Vaga um lugar Na cadeia Mas o chacal Sobre a areia Acha um corpo Que roer Ontem a serra leoa A guerra A caça ao leão O sono Dormindo à toa Sob as tendas Da amplidão Hoje o porão Negro fundo Infecto Apertado Imundo Tendo a peste Por jaguar E o sono Sempre cortado Pelo arranco De um finado E o baque De um corpo Ao mar Ontem Plena liberdade A vontade Por poder Hoje Cúmulo De maldade Nem são livres Para morrer Prende-os A mesma corrente Ferre a lúgubra Serpente Nas roscas Da escravidão E assim Zombando da morte Dança a lúgubre Corte Ao som Do assolto E risão Senhor Deus Dos desgraçados Dizei-me Vós Senhor Deus Seu deliro Ou se é verdade Tanto horror Perante os céus Ó mar Por que não apagas Com a esponja De tuas vagas Do teu manto Este borrão Astros Noites Tempestades Rolai Das imensidades Varrei os mares Tufão Existe um povo Que a bandeira Empresta Para cobrir Tanta infâmia E covardia E deixa Transformar-se Nessa festa Em manto Impuro De bacante Fria Meu Deus Meu Deus Mas que bandeira É esta Que impudente Na gávea Tripodia Silêncio Musa Chora E chora Tanto Que o pavilhão Se lave No seu pranto Aure verde Pendão De minha terra Que a brisa Do Brasil Beija e balança Estandarte Que a luz Do sol Encerra E as promessas Divinas De esperança Tu que da liberdade Após a guerra For chasteado Dos heróis Na lança Antes te houvesse Roto Na batalha Que servires A um povo De mortalha Fatalidade Atroz Que a mente Esmaga Extingue Nesta hora O briga imundo O trilho Que Colombo Abriu Nas vagas Como um íris No pélago Profundo Mas a infâmia Demais Da etérea Plaga Levantai-vos Heróis Do novo mundo Andrada Arranca Esse pendão Dos ares Colombo Fecha a porta Dos teus mares